Tivemos um novo atentado contra Bolsonaro, então vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um Boletim Informativo aqui no Portal da Fabi. E nesse vídeo aqui, gente, nós vamos trazer, nós vamos abordar um tema simplesmente gravíssimo. Mais uma vez, tá? O presidente Bolsonaro foi ameaçado de morte. Eu vou trazer todos os detalhes desta informação, inclusive um vídeo trazendo aqui alguns detalhes, algumas novas informações, o que é que está sendo feito nesse momento para proteger a vida do ex-presidente Bolsonaro. Nada. Novas revelações com relação a essa questão. Então, assim, é muito grave o que eu vou trazer para todos vocês. Preciso que vocês prestem muita atenção para não perder nenhum detalhe. Outra informação que eu vou trazer aqui também é a Cristina Grêmio, gente, tá? Cristina Grêmio, nossa querida Cristina Grêmio, acaba de revelar uma bomba da podridão na política de esquerda no Brasil. É assim, é de cair o queixo essa bomba que ela trouxe nesse dia de hoje. Eu vou trazer muita informação importante. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E para começar, gente, eu vou trazer aqui primeiro, para vocês entenderem toda essa questão envolvendo o presidente Bolsonaro. Antes de trazer aqui o vídeo explicando os detalhes para vocês, vamos entender aqui. O Bolsonaro recebe grave ameaça contra a vida e o PL toma medidas para garantir a segurança. Essa notícia foi divulgada aqui nesse dia de hoje, mas ela traz aqui alguns detalhes. Recentemente, a cúpula do partido do PL revelou uma ameaça de morte direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A ameaça foi identificada através de uma postagem em redes sociais, onde o criminoso manifestou sua intenção de agredir Bolsonaro usando uma peixeira, um tipo de facão tradicional. A publicação, acompanhada por uma imagem do facão, intensificou a preocupação em torno da segurança do ex-presidente Bolsonaro. O Partido Liberal tomou medidas imediatas para garantir a segurança do Bolsonaro, solicitando que a Polícia Federal investigasse a origem da ameaça e implemente ações corretas para proteger o ex-presidente. A solicitação da cúpula do PL reflete a gravidade da situação e a necessidade, urgente de medidas preventivas para evitar qualquer possível ataque. Após a descoberta da ameaça, Jair Bolsonaro que recentemente... Acontece que a esquerda acha que tem qualquer motivo e tudo pode nos proteger contra a direita, velho. Até tira nossas vidas. ...teve em Pernambuco para cumprir uma série de compromissos de agendas políticas, teve uma segurança redobrada. O alerta na segurança foi acentuado pelo recente episódio envolvendo o ex-presidente Donald Trump, que foi alvejado na orelha enquanto discursava ali nos Estados Unidos. A ameaça de morte contra Bolsonaro surgiu em meio a um contexto de crescente tensão política e social no Brasil. Nas redes sociais, o criminoso fez uma postagem ameaçadora, afirmando que usaria essa peixeira para atacar Bolsonaro. Aí a cúpula do PL não hesitou em agir diante da ameaça e em proposta imediata o partido entrou com contato com a Polícia Federal, solicitando uma investigação detalhada para identificar a origem da ameaça e determinar a identidade do criminoso irresponsável. A preocupação central do partido é garantir a segurança de Jair Messias Bolsonaro e evitar qualquer incidente que possa comprometer a sua integridade física. As medidas são investigação da origem da ameaça, identificação do criminoso responsável e implementação de medidas de segurança. A Polícia Federal, ao receber a solicitação do PL, iniciou uma investigação para apurar as ameaças. A análise incluirá a rastreabilidade da postagem nas redes sociais, a identificação do autor da ameaça e a avaliação de possíveis conexões com grupos ou indivíduos com intenções violentas. Parabéns, babaca! Vai ficar famoso! O Bolsonaro também avaliará o nível de risco real para a segurança de Jair Bolsonaro. Ai, que otário! O Bolsonaro tomará todas as medidas necessárias para mitigar qualquer ameaça identificada. Ai, gente, tá? O Bolsonaro participando de uma manifestação. Como vocês podem observar, vou colocar aqui na tela para vocês. O Bolsonaro, ele tem de costume... Vou colocar o vídeo aqui agora para vocês, olha só. Se vocês repararem aqui, o Bolsonaro, ele tem de costume, ele sempre desce do caminhão e desce ali, vai de encontro ao seu povo para cumprimentar ali os eleitores. Porque quando ele vai a algum evento, alguma convocação, são assim, milhares, milhares, centenas de milhares de pessoas que se aglomeram para chegar perto do Bolsonaro. Então, ele tem essa sensibilidade de chegar ali no lugar e gosta de caminhar ali no meio do povo, cumprimentar o seu povo, olhar ali no rosto, cumprimentar, pegar na mão dos seus eleitores. Isso é um grande diferencial no Bolsonaro, coisa que o Lula não consegue fazer. Isso que ele já levou uma bacada, né? Porque onde ele vai, se ele conseguir reunir meia dúzia de pessoas, é muito. Mas observem que esse vídeo aqui divulgado nas redes sociais mostrou para a gente uma mudança que aconteceu exatamente por causa dessa ameaça de morte que aconteceu. Primeiro, vamos observar aqui o vídeo. A gente vai tecer mais alguns comentários logo em seguida. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? E hoje ele tem um número maior exatamente por causa dessa ameaça. E reparem, tá, gente, que o Bolsonaro não aparece mais em público sem usar um colete à prova de balas ou à prova de qualquer coisa que possa ser utilizada contra a sua integridade física. Então, assim, uma verdadeira força-tarefa está acontecendo em todas as viagens de Jair Messias Bolsonaro, tá, com relação a carros blindados, reforços na questão da segurança, coletes à prova de bala. Ele tem uma equipe, gente, tá, que faz toda a checagem de todo lugar onde ele vai passar para verificar se tem alguma iminência de algum perigo. Então, assim, muitos esforços estão sendo feitos para assegurar a integridade física de Jair Messias Bolsonaro exatamente por causa dessa grave ameaça que vem acontecendo. E se Deus quiser, nada vai acontecer, que Deus proteja, né, porque esse aqui vai ser o nosso futuro presidente do Brasil em 2026. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, nós precisamos dele intacto, com a saúde intacta, para que não aconteça nada demais. Então, as medidas que foram, né, utilizadas aí pelo PL e, claro, pela Polícia Federal, que esta pessoa que está ameaçando seja identificada, que seja presa. Alô, alô, Alexandre de Moraes, temos aí um ex-presidente sendo ameaçado de morte. Cadê o Alexandre de Moraes nessa hora, né? Subiu. Então tá aí, pessoal do 8 de janeiro, que não ameaçou a vida de ninguém, tá aí, né? Pegou 17 anos de cadeia e agora? Esse aqui que está ameaçando a vida de Bolsonaro, colocou, fez uma postagem fazendo essa ameaça. Vai acontecer absolutamente nada? Então, assim, vamos ficar de olho aqui nessas informações para atualizar todos vocês. Inclusive, olhem só isso aqui, ó, TRE derruba proibição e carreata de Bolsonaro que acontece em Caruaru. Ou seja, alguns candidatos, tá, a vereadora, a prefeitura, logicamente que convidam o Bolsonaro para participar de algum ato ali na cidade. E a esquerda está tentando proibir o Bolsonaro de participar. Ele simplesmente não fala absolutamente nada. Ele está ali junto com o candidato ou a prefeitura ou para um vereador, por exemplo. Normalmente ele participa ao lado de alguém que está candidato à prefeitura. Ele não pede votos, ele não faz absolutamente nada, não faz nenhum pedido. Ele simplesmente entra, sobe ali em cima do caminhão e começa a participar ali da carreata. E ele simplesmente está sendo proibido de participar dessas carreatas. Vocês têm noção da gravidade disso aqui? Peraí, o Lula literalmente pede votos pro Boulos e ele tem que pagar uma multa pequenininha, velho. Agora o Bolsonaro diz que pode ir aos eventos. What? Aqui, gente, por que é que isso só acontece com a direita? É impressionante. Eu nunca vi um tipo de ação como essa proibindo o Lula de participar de alguma carreata. Ah, não vai ter. Vocês já ouviram alguma notícia nessa categoria? Lula proibido de participar de carreata, de candidato à prefeitura da cidade, tal, tal. Eu nunca vi uma notícia dessa. Agora, como é da direita, como é Jair Messias e Bolsonaro, acontece esse tipo de atitude vexatória, gente, tá? Essa informação simplesmente me deixou, assim, furiosa. Porque são dois pesos e duas medidas, mas isso aqui só funciona pra um lado. Agora, gente, eu preciso trazer pra vocês esse vídeo, tá, gente? É uma das maiores injustiças da política brasileira que eu já vi acontecer até esse momento. O que está sofrendo a Cristina Grêmio na prefeitura de Curitiba é, assim, algo impressionante. Eles estão fazendo de tudo pra barrar essa campanha da Cristina Grêmio. Estão fazendo de tudo para derrubar a Cristina Grêmio. E ela revelou aqui hoje um grande escândalo que está acontecendo por parte da esquerda, por parte dessa política nojenta da esquerda que está acontecendo no Brasil. Gente, acompanha esse vídeo com muita atenção, que vai valer muito, mas muito a pena. Simplesmente a hipocrisia da esquerda sendo jogada na lama pela Cristina Grêmio. Olha só. E a minha convenção aconteceu de forma legal, na forma da lei, conforme o estatuto do partido, e ela é legítima. Ela está valendo. E eu fui aclamada por centenas de pessoas que se fizeram presentes, e eu fui considerada candidata, deixei de ser pré-candidata e aceita como candidata a prefeita de Curitiba na última segunda-feira. Na terça-feira veio uma notinha em blogs de política de que a Executiva Nacional tinha destituído também a Executiva Municipal e, portanto, a convenção não era válida. Só que tem que ter um rito legal para isso ser feito e válido. E não foi feito esse rito. Então, a convenção é só da boca para fora que ela foi anulada. A convenção nunca foi anulada. Há uma briga judicial entre a Executiva Nacional do PMB e a Executiva Estadual. Eu sei que isso é chato, é técnico, mas é bom ficar claro que a minha candidatura é válida, ela está valendo, a convenção não foi anulada, não há nenhuma guerra judicial sobre a convenção. Eu estou limpa e estou livre para começar a pré-campanha tão logo a lei eleitoral autorize que é a partir de 16 de agosto. E eu tinha sido convidada para o debate da Band já de muita antecedência, mais de dois meses, eu acho que foi feita a reunião lá na Band. Aí sim os representantes do partido estiveram presentes, até porque no dia eu tinha uma agenda tão corrida que o meu coordenador de campanha não pôde estar presente. E aceitamos e assinamos lá, concordando com todas as regras do debate. E uma das regras dizia que os partidos que não têm, porque isso é da lei eleitoral, os partidos que não têm deputado federal, não têm representação em Brasília, as emissoras não são obrigadas a chamar para debate. Só que a Band dizia, por defesa da democracia e respeito à democracia, estamos chamando todos os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba para participar desse primeiro debate. E ok, nós também somos democratas, também defendemos a democracia com unhas e dentes, os verdadeiros democratas, né Pitólio? E aí nós aceitamos todas as regras e eu compareci no horário marcado. Era para os candidatos chegarem entre 8 e 8h30 da noite, o debate começaria às 10h30, eu cheguei às 8h10 e fui barrada na porta. E fui barrada na porta por um advogado, e isso com a imprensa toda lá, né? E disseram, você não vai entrar porque você foi desconvidada, essa foi a palavra que ele usou. Meu Deus. Você foi desconvidada e não pode participar do debate. Aí eu estava com 4 advogados que são todos voluntários, eu quero deixar claro isso, a minha campanha é toda feita por voluntários, eu estava com 4 grandes advogados, agradeço. Cara, é isso que eu falo há muito tempo, há muito tempo. A política moderna, cara, vai ser os indivíduos e cada um se ajudando contra a máquina estatal e o coletivismo pesado, mano. Tá? Então Deus salve a livre iniciativa, gente. Só ela pode nos salvar, mano. E é isso. Estava com o meu vice junto, que também é advogado, então eu disse, eu nunca tive tão amparada juridicamente, eu tinha, estávamos eu, meu coordenador de campanha, minha assessora, a quem eu agradeço demais também toda a dedicação, e esses 5 advogados, 4 me acompanhando, e mais o meu vice-prefeito, Jário Ferreira Filho, e não conseguimos nem ter acesso à presidência da Band para tentar argumentar e dizer não é democrático. Tanto que subiu a hashtag ontem, Band Curitiba antidemocrática, porque não é democrático. Óbvio que não é. Você barrar um candidato, que é o único representante da direita, na hora do debate, aos 45 do segundo tempo, e impedir. E aí eu abri uma live paralela e fiz do limão uma limonada. Ô Cris, eu vou te fazer uma pergunta. Quer saber? Ninguém prestou atenção na porcaria do debate. Põe todo mundo para a live da Cristina Graham, o que mostra que essa mídia podre é conivente com a esquerda, é conivente com o coletivismo, e vão cair juntos. Você vai entender onde eu quero chegar. Existe algum risco, eu estou longe, estou em Bauru, você está em Curitiba. Existe algum risco de ter sido uma amadilha do ponto de vista do partido para te tirar de uma eventual condição de disputar a prefeitura de Curitiba? A chama, ela vem, depois a gente cria uma situação, uma cena, uma briga, e invalida tudo isso, embora ainda esteja valendo, e você confirmar da candidata. Porque eu tenho medo desse sistema, Cris. Veja, portas fechadas do PL, onde você deveria estar, por defender tudo o que você defende, todas as portas se fechando, enfim, todas as dificuldades colocadas diante da tua pré-candidatura, agora a candidata, enfim. Você acha que existe algum risco de sabotagem, de emboscada? Traz a Cris, daí a gente inviabiliza. Porque você, Cris, é só olhar o chat, as pessoas pensam de você. Tua candidatura viabilizada, você é uma candidata potencial. Com certeza. Será que existe esse risco, ou estou maluco aqui, Cris? Não, essa é a desconfiança de todo eleitor que tem bom senso e acompanha um mínimo de política, né? Mas eu realmente não posso especular em cima disso, porque muitas coisas estão acontecendo. O que é importante que as pessoas saibam é que há uma disputa jurídica, é uma questão burocrática, há uma disputa jurídica entre quem preside o PMB no Paraná e a presidência nacional. Há uma disputa jurídica. O motivo dessa disputa eu não sei dizer. E eu confesso que eu não tive tempo de participar da vida partidária local aqui, e o ex-presidente estadual, ex-que foi destituído, sabe dos meus motivos, mas eu até... Você sabe do que eu estava aqui na rádio, né? Até 30 de junho, quando a lei eleitoral me permitiu, eu ainda estava no jornalismo. Eu saí do jornalismo para me dedicar à pré-campanha integralmente a partir do início de julho, porque a lei eleitoral impõe. Os caras estão lá, né? O vice-prefeito, os dois deputados estaduais, deputado federal que concorre à prefeitura de Curitiba, estão todos lá, com toda a sua estrutura de gabinete, seu salário garantido, trabalhando normalmente, mas a gente sabe que estão trabalhando na pré-campanha. Mas nós, a gente que vem de fora, ainda tem mais esse empecilho. A gente tem, pelo menos, o pessoal da comunicação, né? Nós, se quisermos ser candidatos, tem o Borgo também que precisou sair do ar, a gente precisa sair dos nossos espaços de comunicação a título de isonomia entre os candidatos. E aí eu fiz, respeitei a lei, já tinha encerrado o meu contrato na Gazeta do Povo no final de abril, por questões de compliance da empresa, seis meses antes da eleição. Em janeiro, quando eu anunciei a minha pré-candidatura, eu já tive que encerrar meu contrato com a Revista Oeste, também por regras de compliance do veículo de comunicação. Então, eu já estava me afastando, mas eu ainda tinha uma vida jornalística intensa, eu tinha programas nos meus próprios canais, eu tinha muita coisa em programas independentes, de análise política, participava de outros programas independentes, e eu não tinha tempo para ficar participando de reunião de partido. Mas eu acho que os candidatos em si não participam assim intensamente, como os dirigentes partidários participam. Então, eu não sei dizer exatamente o que vinha acontecendo dentro do partido no Paraná para ter havido essa disputa jurídica entre o PMB Paraná e o PMB Nacional. É sempre por dinheiro. O contrário, entre o PMB Nacional e o Paraná. Agora, o que motivou o PMB Nacional a destituir a executiva estadual e depois a municipal e espalharem essa boataria de que haveria um questionamento sobre a validade da convenção e da confirmação do meu nome como candidata, eu não sei. O que eu vi de fora e de dentro, com todo o meu olhar jornalístico, que a gente tem um olhar bastante apurado para o que acontece, inclusive, nos bastidores, é uma movimentação absurda dos blogs de política e aí a própria imprensa acabou entrando, porque vira um fato noticioso, em torno de espalhar fake news, de que a minha candidatura estava em litígio. A minha candidatura não está em litígio. O que está em litígio é a executiva estadual do PMB Paraná. E isso a gente já está acompanhando de longe, mas ainda está em aberto. Tem um mandado de segurança para ser julgado em Brasília. Havia uma discussão no TSE, ontem saiu a decisão do ministro relator do caso, e jogaram, até onde eu saiba, para a justiça comum em Brasília. Então, está fora do eixo do Paraná, está fora do eixo do Rio de Janeiro, onde mora a presidência nacional do partido, e eu não tenho como acompanhar de perto e também não tenho tempo, porque eu tenho uma agenda política intensa e não tenho muita gente querendo conversar comigo. A campanha vai de vento em polpa e a cada chicotada dessas que eles jogam para o meu lado, eu fico mais forte, como era de se esperar, porque é impressionante como essas velhas raposas são amadoras na hora de tentar tirar os adversários da política. E tem mais algum debate já agendado, Cris, que você foi convidada para ser desconvidada e a gente fazer mais limonada? Olha, na verdade, o que vem acontecendo já há meses são sabatinas em vários canais, vários veículos de comunicação, rádios e tal, e eles fingem que eu não existo, assim como os institutos de pesquisa até agora fingiam que eu não existia. Simplesmente não chamam o meu nome, não justificam, não explicam, não entram em contato, e aí a audiência cobra, obviamente, os eleitores conservadores cobram, querem me ver, querem me ouvir, é por isso que eu insisto sempre, me sigam nas redes sociais, arroba Cristina Gremel em todas elas, escreve Cristina Graemel, então tem que procurar Cristina G-R-A, me acha, é o primeiro perfil que aparece, porque é pelas redes sociais que eu estou falando sobre as minhas propostas para Curitiba, sobre essas confusões, ontem eu abri uma live, fiquei duas horas no ar, enquanto eles falavam, faziam todo o joguinho de compadre e comadre lá, porque estava patético o debate em Curitiba, eu ia comentando os assuntos que eles colocavam lá no debate, e ir trazendo as minhas propostas para Curitiba em paralelo, fiquei duas horas no ar, quase perdi a voz, mas fui firme até meia noite e meia, fui dormir às três da manhã, porque a repercussão foi imensa, eu tive o dobro da audiência do YouTube da Band, ontem à noite no meu próprio YouTube, transmiti também pelo Twitter e pelo Instagram, a live está salva no Twitter e no YouTube, deu um probleminha no Instagram. Vamos tirar o candidato da direita, do debate, assim ninguém vai ver lá. O dobro. Parece que não conseguiu salvar. Então as pessoas vão continuar assistindo, vão continuar vendo, e quem me segue pelas redes sociais, continuar tendo acesso a tudo isso. Não sei se tem outro debate, agora o que eu posso dizer, é que a própria Band de Curitiba, e eu acho que ela está fazendo isso nos outros lugares, porque várias cidades em São Paulo também teve debate ontem, depois desse debate do dia 8, já estava agendada a sabatina no principal jornal deles, cada dia um candidato, por ordem de sorteio eu seria a primeira, então estava confirmada para segunda-feira, eu desconfio que eu vou ser desconvidada, eu só desconfio. É aquela questão, né gente? Por que eu fiz questão de trazer esse vídeo da Cristina Grêmio? Eu particularmente sempre fui uma admiradora do trabalho da Cristina Grêmio, porque ela sem sombra de dúvidas é assim, Ela é uma enciclopédia brasileira na política brasileira, é impressionante o conhecimento que essa mulher tem na política brasileira, é assim, você fica de queixo caído quando você assiste um vídeo dela, como por exemplo essa daqui, ela fala assim, gente, com uma maestria, com uma riqueza de detalhes, e o que ela está sofrendo em Curitiba é a maior injustiça na política brasileira, ela simplesmente passou por essa situação degradante da banda de Curitiba, que ela participaria desse debate, ela foi desconvidada nos 49 do segundo tempo, foi uma situação triste para a Cristina Grêmio, e assim, eu tenho, esse é o meu ponto de vista, Cristina Grêmio é um nome fortíssimo para a Prefeitura de Curitiba, o que eles estão fazendo, a oposição estão tentando fazer, é diminuir a sua participação, tanto é que nem nas pesquisas, o nome dela é mencionado para se ter ali um basilamento de como ela pode estar crescendo, potencialmente crescendo ali, a pretensão para ocupar a vaga de prefeita de Curitiba, então sim, uma verdadeira injustiça, então a partir de agora, claro, quando começar aí o curso de período eleitoral, claro que eu vou dar a maior força do mundo para a Cristina, eu vou utilizar esse espaço aqui para que ela, para que eu possa divulgar todas as notícias, que ela também divulgue, o seu plano de governo para a Prefeitura de Curitiba, então sim, eu vou utilizar assim, esse espaço aqui, porque eu faço questão, eu acompanho já a Cristina Grêmio há alguns anos, e é uma das jornalistas que eu mais admiro de direita em todo o Brasil, além dela, tem o Alexandre Garcia, outros, vários, assim, com certeza, no que depender da minha pessoa, eu vou poder, eu vou ajudar o máximo que eu puder a Cristina Grêmio, e se Deus quiser, ela vai, tá, contra tudo e contra todos, mesmo eles fazendo de tudo para derrubar essa candidatura da Cristina Grêmio, eu vou estar aqui fazendo o meu possível para poder ajudar no que eu puder nessa campanha, assim que começar a ser feita essa campanha, né, no período eleitoral, né, que a lei determina que possa ser feito, então é isso, gente, tá, uma verdadeira injustiça, por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para todos vocês, que você consiga forças, Cristina Grêmio, não desista, não desista, porque nós estamos contigo, tá, e outra informação aqui na tela, gente, essa daqui, olhem só, essa notícia aqui, ó, Flávio Bolsonaro homenageia o pai no dia dos pais, inclusive eu quero dedicar esse momento aqui para desejar você que está do outro lado, você que é pai, você que é avô, né, que você tenha um excelente dia dos pais, que esse dia seja muito especial, que você seja abraçado, que você seja carinhado pelo seu filho, pelo seu neto, essa é uma data realmente muito, muito importante, é o esteio do lar, é o homem, né, é o pai de família, é o esposo, então assim, é que vocês se sintam abraçados, você que está do outro lado admitindo que é pai, né, que é avô, que se sinta abraçado nesse momento, por mim, serve os pais de pet também, tá? Muito, mas muito especial aí, o dia dos pais, tá? E o Flávio Bolsonaro homenageou o seu querido papai, que a gente admira muito, né? Que fofo. Amanhã deste dia dos pais, o senador Flávio Bolsonaro usou suas redes sociais para prestar homenagem ao pai, o ex-presidente Bolsonaro, em uma postagem no Twitter, Flávio expressou a admiração e a gratidão, né, destacando a influência de Jair teve em sua vida, tanto pessoal, quanto politicamente, a mensagem, que rapidamente ganhou visibilidade, foi acompanhada de uma foto dos dois juntos em um momento de descontração familiar. Tá aqui o vídeo, gente, vou fazer que... emocionado, o Bolsonaro ficou emocionado aqui nesse momento, olhem só. Em primeiro lugar, pai, muito obrigado por você ser o meu professor, da minha vida, da minha profissão, por você ser um exemplo que eu sigo para tratar e para criar as minhas duas filhas, as suas duas netas. Porque por trás de uma pessoa que às vezes tem dificuldade de mostrar o homem amoroso, sensível e que tem um coração do tamanho do mundo, ele precisa ser uma fortaleza. Mas dentro de casa, a gente te conhece e convive, que sabe das dificuldades que ele mesmo acabou de narrar aqui. é muita entrega, é sacrifício que só é compensado pela honra de ter momentos como esse, pela honra de como presidente da república entregar tudo que ele tem entregado ao Brasil. Mas saibam que por trás desse ser humano, desse grande pai, tem alguém com coração gigante, um patriota que eu nunca vi igual na minha vida. Alguém que só quer o bem do nosso Brasil. Amém. Bonito. Linda homenagem, né, pessoal? Linda, linda, linda. Realmente muito, muito emocionante aqui essas palavras do Flávio Bolsonaro direcionada ao pai. Além do patriota que cuida de todo o Brasil, existe um pai gigante, né? E para finalizar, olhem só, o Estadão mais uma vez destroçando Lula da Silva. Estadão, sobre Petrobras, prejuízo abrasileirado. Que situação. Essa palavra abrasileirado foi muito utilizada pelo Lula, né? A gasolina vai voltar a ser abrasileirada. Quem lembra daquela frase, né? Super abrasileirada. Antológica, durante a campanha. Durante a campanha, protege o mundo. Ele, ele... Mentiroso! Oferece mundos e fundos, né? Mas está acontecendo completamente o contrário. O prejuízo de 2,6 bilhões da Petrobras no segundo trimestre foi classificado pela imprensa como resultado associado a itens não recorrentes. Entre eles, os efeitos da intensa variação cambial e o acordo fechado com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o Tribunal de Recursos para Punição aplicadas na Receita. Ambos os motivos remetem às ações do governo Luiz e Lácio Lula da Silva sobre a empresa. É o que afirma o jornal Estadão de São Paulo e seu editorial deste domingo, dia 11. A desvalorização do real que entre abril e junho bateu entre 11,12 seria o suficiente para justificar o aumento de preços combustíveis? Mas, sob a amarra do governo contra o impopular aumento, a Petrobras esticou o prazo o quanto pôde e semente em julho entregou aos pontos e reajustou a gasolina e o gás de cozinha de jornal. Que situação! Desde que decidiu deixar de seguir a paridade com os preços internacionais obedecendo uma ordem de Lula, abrasileiraram preços combustíveis, a política de preço da Petrobras ficou menos previsível e coerente, avalia o Estadão. Ou seja, cadê a gasolina com o preço abrasileirado que o Lula tanto prometeu durante a sua campanha? Quando ele estava ali fazendo várias e várias promessas, iludindo, dilubriando os seus eleitores de esquerda que infelizmente acreditaram em todas as lorotas e mentiras contadas pelo Lula, principalmente com relação à picanha e à cervejinha. Prometeu, prometeu e será que os pobres estão comendo picanha? Nunca. E tomando a sua cervejinha? Não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado até o nosso próximo... Gente, o vídeo do Portal da Família está na descrição para vocês fortalecerem o like, trouxeram notícias muito boas e vamos rezar pela vida do Bolsonaro porque vocês sabem com quem a gente está lidando. E até a próxima. Tchau, tchau.